Música Simbora! Faz barulho que é jalapa, geral, 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 vai, vai, vai! Cuidado com o poder que vão te dar, porque poder também pode levar ao posse, vai! Sem tempo de falar, vai se matar com nove, ontem eu passei pra buscar um ataque e vi que você tava lá sozinho. Esperando a boca vir como se fosse um cigarro, sim, vai! Popo, 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 meus amigos poderosos conversam assim. Agressivo casualmente, tipo de casal que mente, quem entende essa gente, estranho pra mim, ah! O problema não é o raio, nem encher o saco de raio, meu amigo, encher o raio do saco. Mato, quem vier cuspindo, falando alto, mato! Cuidado com o poder que vão te dar, porque também cê vai querer dar rolê no shopping. É ruim, vai por mim, te contar, já fui lá, todos me olhavam assim. Cuidado com o poder que vão te dar, porque também se você mostrar, vai querer tomar. É ruim, vai por mim, te contar, já bebi, deixou os dentes. Quem tá à vontade, faz barulho, aí! Foda, foda, RJ, tamo junto! Foda, 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 foda. Foda, 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 foda A cidade é muito bonita É ok Similares Los Angeles Multicultural Eu pratico meu português, mano Eu estou no meio de conversa É difícil Mas eu estou aprendendo Brasileiro Não, mano Que nome? 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 Ah ok Que nome? Que nome? Que nome? Que nome? Que nome? No mundo Sim Sim O Brasil é muito bonito A comida é boa As mulheres é boa A cidade é muito boa. Você tem um passport? Muito bom. Ajuda muito, pois é grande e ajuda muito, muito grande. Sim, sim. É importante para todos os pessoas que fazem coisa. Por quanto? Para mim foi 850. É muito? Ah, sim, sim, sim. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Quanto para o passport? Quanto para o passport? I don't know, I don't know what the fuck's going on out here at night. Ain't nobody on the street. It's just me and the homie. They're just out here just walking around. That's something. That's something. I don't really know, but we're going to keep wandering. All right, so we just grabbed some pizza in the local area. You remember my man's Javi. Oh, he did that to space, Eddie. I'm going to eat. Apple. Mmm. I need some, uh, I am ever, um, um, fire. Oh, my God. Thank you. O que é isso? 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 Big ass coconut Aqui This shit's heavy as fuck I just wanted to drink but now I gotta work out Cause If I don't hold this up It's dropping for sure But we just out here at I believe we're on Copacabana Beach Just taking it all in You know Taking it all in Taking it all in This shit's good for you No anything though Just here, please Excuse me Please, please Oh 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 Okay Oh Yeah What the fuck Okay, thank you Thank you Yeah Look at this Are you recording it? No, 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 no Don't touch it Wait, 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 wait I like this I like this too Towards these hands And the first thing Before I come to class Oh Oh Abre 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 You can have some of this é muito bom ooo, isso é muito bom é muito bom é muito bom eu quero ver eu quero ver eu quero ver eee é muito bom A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL